Você sabia que o Mazzaropi estaria comemorando 111 anos de vida? Nós precisamos comemorar! E a festança vai ser no dia 8 e 9 aqui no Museu Mazzaropi em Tarbaté. Um final de semana com teatro, oficina, dança e muita moda boa. Isso sem falar na cubilança. Pasteur, kardecana, bolo em caipira e tantas outras gostosuras. A programação é pra toda a família. E o Biô, a entrada é de graça! A CIDADE NO BRASIL